E o sorteio mensal do mês de novembro está histórico. Simplesmente uma M4A4 Hal com dois adesivos dourados, um do Fer e um do FNX, mais uma M4A1S Welcome to the Jungle e 11 facas autotrônicas, incluindo carambite, butterfly, M9, baioneta e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de 75 mil reais. E para você participar, basta depositar do csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Mano, precisamos da Butterfly Doppler, da Carambit Doppler, da M9 Doppler e da Estileto Doppler. A meta não está tão simples assim, não. Só que eu não quero partir para a Estileto, eu quero partir logo para a Butterfly de cara, para já eliminar ela. Isso daqui é o sorteio mensal do mês de dezembro, que a gente já está pegando as skins. Então, tipo, partindo para a Butterfly Doppler, a gente está querendo uma faca de 2.250 dólares. Será que não é pega com 0,5% velho? Eu estou com medo de arriscar muito alto e sangrar muito. Lembrando, csgo.net, cupom SONHO, 35% de bônus no seu depósito. Você participa de sorteios diários, todos os dias, e do sorteio mensal também, que todo mês é insano. Esse mês é uma Halma, Welcome to the Jungle e 11 facas autotrônicas, 75 mil reais. O mês que vem vai ser uma Rubi e mais 10 facas Doppler, uma Bayoneta Rubi. E não é qualquer faca não, tá? As Butterfly, Carambit, M9, Talon, Estileto, Ursos, Clip, Huntsman, Bow e Falcon. É só faca top. Esse aqui é o sorteio de dezembro. 20 doll, mano. Bora! Mano, sabe o que eu vou ter que fazer? Eu vou fazer isso. Mas eu tô meio em choque de fazer isso também. Mas eu vou fazer. Porque não é apenas a Butterfly que a gente precisa, a gente precisa de mais. Vou tentar até 2k aqui. Paga, filha da puta! Vamos, caralho! Uhul! Ah, não. Pode. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos deixar a Butterfly aqui quieta. Vamos deixar a Butterfly aqui quieta. 2, 4, 4, 42. Não tá tendo, não tá tendo agora. Mas depois vai ter. Depois vai ter, não vai pegar ela depois. Tá tranquilo, tá favorável. Deixa ela quietinha, deixa ela quietinha. Já pegamos ela. Agora, estiletozinho, né? 10 doll. 1%. Vamos. Mas vamos na estileta pra já eliminar ela. Pra já eliminar a estileta. Então paga rápido, vai, pra nós ficar na good. Vamos. Paga agora pra nós ficar na good, então. Agora. Ai. Mas só de já ter pego a Butterfly, eu já tô aliviado, mano. Vamos! 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 Agora a gente tá muito tranquilão, pô. E sabe o que que tava valendo isso daqui? Eu falei. Eu falei. Se eu não ganhasse a Butterfly hoje, podia tirar essa coroa de rei do profite de mim. E ganhei, velho. Você não apostou a coroa. Você foi cagão. Não, eu falei que... É, tá bom. Eu não cheguei a validar a aposta. Mas eu tava na intenção de fazer a... É. Tá lá, velho. A estileta já tá na conta. 4 mil reais. Chama. Então já temos aqui. Falcon Bowie, Huntsman, Flip, Ursos, Estileto, Talon. A Butterfly só falta ter disponível pra gente pegar. Falta a Carambit e a M9. Só. A Carambit e a M9. Será que dá pra buscar esse M9zinho agora, assim, à toa? Era bom eu esquipar uns Red antes, né? Tô pensando o que fazer aqui, mano. Esses itens muito caros é complicado, pô. Tentar subir essa banca. Não veio. Tá aí, fodeu. Aqui acabou. Ai, velho. Tá bom. A gente ganhou a Butterfly, que era o que a gente tava querendo. Ganhamos um Estileto também. Tá legal. Minha intenção era tentar ganhar pelo menos a Carambit ou a M9. Mas tá tranquilo. Tá tranquilo. A gente começou com 2 mil dólares. Subimos pra 4 mil hoje. A gente ganhou uma Alp Light, Tiring Strike, de 700 DOL. A gente subiu pra 4 mil. Aí, no final, a gente saiu com quase 3. Considerando que a gente vai pegar essa Butterfly. Tá bom. Só que eu queria mais. Mano, eu não sei se eu faço loucura. A Butterfly não tá disponível mesmo. Com esses mil DOL, será que eu não pego a M9 e a Carambit? Aí seria loucura pra caralho. 2.371. Pô, vai pra cima dela aqui, ó. Ganhei a Butterfly já. Mas o que que adianta? Ganhar a Butterfly e não ganhar a M9. E a Carambit, né? Paga! Caralho! Eu vou ganhar a Carambit e a M9 nessa porra. Nós saiu da... Do... Do... Do rip. Do rip não, né? Que a gente já tava com a Butterfly garantida. Mas nós saiu de um cenário onde nós tava com a Estileta e a Butterfly. Entramos em um cenário onde estamos com a Butterfly. Porra, mas aí tá foda, velho. A Butterfly tá bugada, mano. Tá oferecendo M9. Tá oferecendo uns itens muito foda. Mas agora eu não vou mexer nela, não. Vou deixar ela quieta aqui. Vamos na M9. 2.8%. 2.8. Nossa, se nós ganhar só mais essa M9, eu já tô... Porra, tranqui... Lão! Caralho! Caralho! Saiu a zica, irmão. Vai zicar lá na casa do chapéu. Pronto. Tamo de Butterfly, tamo de M9, tamo de Estileto e vamos pegar a Carambit. E tudo pra sortear pra vocês, irmão. Chegou aqui, M9, StatTrek. Aceitou. Tá lá. Inventário. Tá na conta. 8.000. 4.000. 7.000. 4.000. Mais 3.500. Mais 3 contos. É tudo pra sortear pra vocês. E mais a Ruby. E tem essa daqui também, de mais 3 contos. O M9 já tá na conta. 2.8, irmão. Cansei desse negócio de 0,5%. É 2.8. Vamos só... Só mais ela. Ah, também se não vier ela, tá safe também. Pagou. Vamos! Ah, que good. Porra, é muito foda quando a gente tá querendo uma skin específico. Tem outras skins que daria pra trocar facilmente. Tipo, uma Vice. Tá ligado? Uma Alp Fade. Uma Carambit Tiger Tooth. Legal pra caralho. Só que a gente tá querendo é ela. Especificamente ela. Não, essa Butterfly aqui é certeza. Até amanhã eu conseguir pegar por esse preço. Agora, essa Carambitia que eu tava vendo, pra conseguir pegar a Phase 4 vai ter que ser uma mais cara. Essa daqui, ela vai vir Phase 1. Phase 1 não é ruim. Não é ruim não. É legal. Mas a Phase 3 ou a Phase 4 seria mais interessante. Seria mais legal da pessoa que ganhar. Entendeu? Eu vou usar esse saldo que restou pra tentar ganhar ela. Se der bom, pô, restou, vamos no Norte. Provavelmente não vai dar bom. E aí a gente vê o que a gente faz. Mas eu tô achando que vai vir a minimal era. Eu vou recusar e tentar pegar a outra mesmo. 10 tiros de 1.43. E se pegar, deu bom pra caralho. Se não pegar, vai fazer. Acabou. É isso! Agora estouramos pra caralho! Mas isso aí é foda, velho. Mas isso aí é foda. Eu vou deixar tudo isso daqui aqui e vou depois ficar solicitando. Não sei por que motivo as Doppler da Carambit e da Butterfly tá bugado. Eu vou deixar essas três aqui na gude. E aí pegamos já a M9, legal. E a estileta. Deixar essas duas aqui. Porra, estouramos no Norte, velho. Mas que eu vou ficar tentando solicitar essas... Opa! Oh! Aí sim. Tá vendo? Às vezes falar, não tem. Aí você espera um pouquinho? Ah, agora tem. Às vezes eu espero um pouquinho, de boa. Linda. Float 0.01. Linda. Linda, linda, linda. Stat track ainda. Tem gente que não gosta de stat track. Eu gosto. Que pix maravilhoso. E a estileta. Linda. As duas vieram com float 0.01, velho. God demais, velho. Agora, God, 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 God mesmo é essa talon, tá? Essa talon veio phase 4. God, 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 God é ela. É tipo uma fake safira, mano. Ó, talon do sorteio. Agora eu vou abrir aqui a safira. Safira. Vocês acham que tem muita diferença? Tipo, óbvio que tem. Óbvio que tem. Mas tipo, dá pra confundir também. Dá pra confundir. A única diferença das duas, eu diria que é essa parte aqui que é um pouco mais escura, tá vendo? Mas tipo, ambas são maravilhosas. Inclusive, é um pouco isso que a galera que tem safira tá reclamando. É pelo ponto da phase 4 ter ficado muito parecida com a safira. E aí a galera que tem safira paga muito numa safira e fala, pô, o cara que tem uma phase 4 tem a mesma experiência que eu praticamente. Sim, praticamente a mesma experiência. Tipo, em relação à beleza do jogo, muito semelhante. Chegou a trade da carambite? Caralho, vocês sabem e eu não. Factory new. Olha lá, velho. Então agora só falta a gente conseguir solicitar a Butterfly. Vamos tentar de novo? Mano, essa daqui a gente pode então vender. Mano, com esse saldo aqui, na verdade, eu só vou sossegar na hora que eu tiver com a Butterfly do sorteio no meu inventário. Vocês sabem que eu sou meio que assim. 2, 3, 7, 1. Nossa, por causa de centavos, na moral mesmo. Vou pegar essa porra então. 2,8. Nossa, se nós ganhar essa daqui também, velho. Nossa, é 100 dólares. Esquece, pô. Deixa eu tentar um bagulho. Caralho, esquipei green pra caralho. Eu esquipei todos os greens do planeta. Esquipei porra nenhuma. É estratégia, cara. Ah, não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Tá safe. Vamos esperar até ter. Vamos esperar até ter. Porque aqui eu saí grandão. CSGO.net, cupom sonho. 35% de bônus no seu depósito. Vamos fazer aquela recapitulação total do sorteio de dezembro. Só falta a Butterfly. Baioneta rubi. É a top do sorteio. Depois vem a Butterfly. Depois vem Carambit M9. Carambit M9. Talon. Essa talon tá maravilhosa. Chileto. Vamos lá. Ursus. A Huntsman. Falcon. Essa Falcon também é phase 4. E a Bowie. A Flip. 9. A Butterfly. 10. E a Rubi. 11. Talvez a gente incremente com uma Shadow. Uma Gut. Só pra ficar legal. Mais legal ainda o sorteio. Mas o geral é basicamente isso. Então, CSGO.net, cupom sonho. Chama. Deu bom. Demais. Tamo junto, meus lindos. É nóis. Guys, olha só o que chegou. Uhul. Butterfly Doppler. Pronto. Agora concluímos todas as facas Doppler pro sorteio. E talvez caiba uma Shadow e uma Gut nesse sorteio ainda. Vamos ver como é que vai ser os próximos capítulos. Acho que cabe. Depois dessa forra que a gente fez hoje, acho que cabe. Tá lá a Butterfly, ó. Nu. Iremos sortear essa Butterfly pra vocês no mês de dezembro. Mano, esse Profit merece muito like, irmão. Deixa o likezão aí, comenta, se inscreve no canal. Eu vou sortear pra vocês todas essas Dopplers e uma Baioneta Rubi ainda. Chama no Profit, papito. Esqueça tudo. Tchau.